Olá queridos amigos, você usa o SUS? Usa os serviços do SUS? Já usou ou conhece alguém que usa? Pois é, o próprio Bolsonaro foi salvo pelo SUS com a sua facada. Ele foi imediatamente a uma Santa Casa mais próxima ou a mais conhecida próxima da onde ele recebeu o ataque. Ele foi salvo pelo SUS. Só que o Paulo Guedes, o ultraliberal Paulo Guedes, guru econômico de Bolsonaro, tem a ideia, como ele disse na própria entrevista para a Globo News no primeiro turno, de vender tudo, vender tudo que é público, todos os serviços públicos. Quer dizer, o Brasil, ao contrário de vários outros países, como os próprios Estados Unidos, já tem algum serviço público desenvolvido para ser ainda mais aprofundado e melhorado em qualidade. A toda uma população nos Estados Unidos, se vocês forem procurar, o Bernie Sanders tem dito muito sobre isso, contra os desmanches do Trump. E basta ver a luta que foi dos americanos para conseguirem o Obamacare, serviços públicos de qualidade. Há toda uma massa nos Estados Unidos que não tem acesso a serviço público e que também não tem dinheiro para pagar muitas coisas que precisam. Então, o Brasil já tem alguma coisa que precisa ser aprofundada e melhorada e que foi o que salvou Bolsonaro. Então, veja bem, a respeito do tema saúde pública, se nós formos comparar o plano de governo, nós vemos que ele não pretende aumentar os recursos para os forços. E ele defendeu a emenda e defende a emenda do teto dos gastos de tema. Isso está na página 3 do seu plano de governo, que faz um teto dos gastos para as coisas essenciais e básicas na população brasileira. Congela investimentos, esta é a palavra, em educação, saúde, infraestrutura, até mesmo na segurança pública, que ele tanto defende. Dizem, ah, mas se o governo arrecada mais, pode gastar mais. Mas veja bem, este teto dos gastos, ele prevê para 20 anos este congelamento. Isto já está afetando. Vejam o que aconteceu no Museu Nacional. Se vocês pegarem os rankings de investimento em museus pelo Brasil, caiu drasticamente com o Temer. E desde 2015, foi quando começou a cair, 2014, que o governo Dilma ficou ingovernável pela oposição. PSDB e MDB tentando sabotar o governo. Então, vejam só, o SUS, se você conhece alguém que usa o SUS, se você usa o SUS, tira um print desta tela, deste vídeo, recorta a imagem, compartilha nas suas redes sociais e nos seus grupos. Bolsonaro vai provocar realmente um caos na saúde pública, que precisa, necessariamente, nós sabemos todos nós, precisa de investimentos e de desenvolvimento. Enquanto isso, o plano de governo de Haddad e Manuela Dávila prevê um aumento dos recursos para o SUS, através da revogação do teto de gastos do Temer. Que nem diz o Ciro Gomes, não é possível, a todo ano nascem milhões de brasileiros, que vão precisar desses recursos todos. Não é possível que você congele investimentos. Isso vai danar a população. É possível tirar dos bancos por meio da dívida, do orçamento público, para dar para a população que precisa. Eles pretendem também retomar e ampliar o Mais Médicos, que é um programa de disseminação de médicos pelo país para os serviços públicos urgentes, sobretudo em áreas que necessitam e que tem uma defasagem nesta área. Pretendem criar clínicas de especialidades médicas. Hoje em dia, a população brasileira está vivendo mais por causa de vacina, por causa de remédios públicos gratuitos, por causa de prevenção, tratamento de água. Estas clínicas de especialidades médicas prevêem consultas com médicos especialistas, fisioterapeutas e psicólogos, exames e cirurgias. Gente, há milhares de brasileiros que precisam desses serviços. Milhares. Também pretendem retomar e ampliar o Farmácia Popular, que é sobre o que eu tinha falado, de remédios com custo mais baixo, remédios que garantem a vida de milhares de brasileiros, mais baratos ou até gratuitos. Tudo isso está na página 28 e 29 do Plano de Governo de Haddad e Manuela Dávila. Se vocês quiserem, conferem. Compartilhem este vídeo ou esta imagem com quem usa os serviços do SUS, com quem pretende usar ou mesmo com quem vê a importância dos serviços do SUS, para milhares de brasileiros. Por exemplo, eu tenho gente na família, minha própria mãe, que usa os serviços do SUS, porque, inclusive, dependendo da cidade e da região, eles funcionam muito bem. Minha mãe, morando em Santos, embora seja uma região metropolitana, é uma cidade comparada com as capitais e tal, é uma cidade menor, pequena, em termos geográficos, funciona muito bem. Ela faz fisioterapia, ela tem acesso também a exames e cirurgias imprescindíveis para a saúde dela. Neste segundo turno, em relação à saúde, em relação a outros temas que eu tenho feito aqui no meu canal, vocês podem conferir, vamos votar em Haddad. É importantíssimo para os nossos direitos sociais, trabalhistas, contra uma possível volta da ditadura. E para, neste vídeo em particular, a respeito da saúde pública de qualidade, vamos votar em Haddad. Jair Bolsonaro seria um mal a um país que já tenta desenvolver e aprofundar os seus serviços públicos, todos, inclusive de saúde. e até hoje. Tchau. Tchau. Obrigado.